Música Durante uma videoconferência realizada na manhã desta sexta-feira, dia 24 de julho, entre o governo federal, o governo de Mato Grosso e o governo do estado de Goiás, o ministro da infraestrutura assinou a ordem de serviço para a construção da ponte sobre o rio Araguaia, na BR-080. Mato Grosso é um estado muito carente, ficou esquecido muitos anos. O governo Mauro Mendes está dando um novo trato com o olhar para todas as regiões, e hoje nós estamos falando da região da Araguaia, importantíssimo. É tudo aquilo que vem para somar com o que o estado está fazendo e com o que o governo federal prometendo e está cumprindo. Fazendo vai beneficiar muito o direito de ir e vir do cidadão, o transporte intermunicipal e interestadual, o escoamento da produção agropecuária do estado de Mato Grosso e também o escoamento da produção mineral. Segundo o secretário de infraestrutura e logística de Mato Grosso, Marcelo de Oliveira, a ponte vai possibilitar a integração de um importante corredor de escoamento de grãos produzidos na região do Araguaia. O secretário também destacou que além da parceria com o governo federal, Mato Grosso segue investindo em obras de infraestrutura na região. Nós, matogrossenses, o governo Mauro Mendes está hoje com mais ou menos 400 quilômetros de ordem de serviço de pavimentação nessa região. Dentro de mais ou menos uns dias, nós vamos ter já os editais lançados de construção da complementação da MT-100, da complementação da MT-020. Já estamos trabalhando na interligação de Cocalinho com Nova Nazaré e interligando na BR-158. Já demos a ordem de serviço da ponte no Rio das Mortes, que vai ser a maior ponte de concreto do estado de Mato Grosso. Quer dizer, o estado está fazendo a sua parte. Então, com isso, vem a parte do governo federal para desenvolver muito mais toda essa região. Para o governador Mauro Mendes, a região do Araguaia, que já foi conhecida como Vale dos Esquecidos, traça agora um novo rumo sentido à prosperidade. Hoje o Araguaia é o novo vale da prosperidade. O Araguaia, hoje, é a região do estado do Mato Grosso que tem a maior e a melhor perspectiva de crescimento nos próximos 10 anos. A logística melhora muito. Só o governo do estado do Mato Grosso está com mais de 400 quilômetros de rodovias em ordem de serviço, fazendo asfalto. Temos licitações ali na MT-100, em outras regiões, sendo trabalhadas para dar ordem de serviço ainda este ano. Então, nós estamos fazendo importantes e robustos investimentos em logística. E com a força do agronegócio, com a força e a competência dos matogrossenses que vivem ali naquela região, eu não tenho nenhuma dúvida que o Araguaia será o novo Eldorado do estado de Mato Grosso, que vai dar orgulho a todos nós e a todos os brasileiros. Mato Grosso